Porque as noites com você são boas Enchendo a cara e falando mal das mesmas pessoas Talvez você se vá antes que o sol levante mais Eu vou te amar como um idiota ama Vou te pendurar no quadro bem do lado da minha cama Eu espero enquanto você vive Mas não esquece que a gente existe Eu vou te beijar como um idiota, veja Vou me preparar pro dia em que você já não me queira Mas enquanto você não se cansa Eu vou te amar como um idiota ama